Não, não é para aqui. É para, tu és bom. És esperta. É aquele engenheiro. Parece mais um bocado do Isel. É tu? Isso. Não, 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 não é aqui. Oh raios. Não, agora vamos tão no início do jogo. E já, pobre coitada, tive de trabalhar. Tchau. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora já aparece aqui a comba. Agora já podemos fazer uma festa sósimos. Quando acabar a... A sempre. Sim, quando tivermos tudo feito. Está tudo feito. Está tudo. Só encher aqui o metal. Exato, já está. Agora... Vem aqui para o marido. E... Aliás. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Estou como vai? Não. Deixas isso. Vamos pôr o ombro esquerdo com o ombro esquerdo para lá. Está quieto agora. Agora, quando eu disser 3, carregas no G e começas a carregar para a esquerda. Ok. 1, 2, 3. Ah, não deu. Agora. Ah, foi claro. Agora estou a ser empurrado. Não, posso rir. Não. Não, não. Não, não há muito tempo. Um, dois, três. Ah, já, um. E o outro gajo trabalha-se. Não, já está na festa também. Isto é a folha mais protegida da história. Um comboio. Vamos ir ao base. E vamos em comboio, que é perto da gira. Isto é a mesma coisa da engenharia. Chega aqui um Spy e os engenheiros estão todos a dançar. Mas é tão pronto a entrar em ação. O engenheiro foi-se embora. É que foi? Foi. Usou o teleporte. Eu quero um capacete. É lindo. Não viste uma coisa a qualquer parte aqui fora? Sim. Uns autos. Exatamente. Anda para a Spy. Continuou a ouvir a música da Konga? Exatamente o que acontece quando a Konga está em frente de snipers. O que acontece quando a Konga está em frente de snipers. Desperto. Mas sim, estava aqui um... Um Spyman. Sim. Isto está tudo na rua. Acho que podemos voltar a Konga. Se calhar... É que não está aqui nada. Vou só ver ali nas escadas para... Ok. Para a Libra. Aqui também. Ok. Vamos voltar à nossa... A nossa festa. O outro já está a dar a vez. Este é o outro? É. 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 Então vamos levar a Konga até ele. Bem como o gajo não acha muita piada a Konga vamos ajudar. Pronto. Isto tem equipa de engenharia de acesso. Ah este também está a arranjar o dispenser? Espera aí. Pronto. Vamos também. Pronto. Agora vou usar o teu dispenser para eliminar. O quê? Agora vai meter o violope dos nossos. Ok. Vamos voltar. Olá. Olá. TF2 está morto. Isto é TF2 agora. E o gajo tem um chapéu de festa aqui. É a parte melhor. Vem um gajo que está morto quase a entregar a bandeira. Se não morrer mesmo entretanto. Como é que eu também quero aquilo? Também quero. É por causa da luva. Falta de decência. Há de ver se é. Mas quantos gerenciam é que nós temos agora? Um, dois, três, cinco. Isto é VNC. Pronto, vamos regressar aqui ainda. Falhei com o agarrado. E o que é que queres que eu faça? Isto é que ninguém entra por um lado, não é? Mas vamos perder. Quase certeza. Continuamos a fazer conga. O que é muito do céu, filho? Olha, não ganhamos.